Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas mais recentes. Bora conferir? Amores, não tem muita coisa nesse vídeo, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Tem algumas pecinhas do saldo ainda da Zara, tem coleção nova, tem sapato, enfim, fica aqui comigo. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações e me siga lá no Instagram também, Anna Underline Azolini, pra não perder nada. Bom, vou começar pelas peças do saldo, pela que eu estou vestindo. Esse top eu comprei online, ainda tinha algumas numerações, mas não tinha o meu tamanho, tá? Esse conjunto aqui, ele vem em tamanho duplo, é o PPP e o MG. Eu comprei o MG, porque já não tinha mais no site, e eu havia comprado a calça na loja, tá? A calça eu cheguei a mostrar pra vocês num vídeo de provador, que eu mostrei um pouco de coleção nova e peças do saldo, e entrou esse vídeo no canal da Mames, por isso que eu falo pra vocês seguirem os dois canais, porque eu sempre posto achadinhos lá no canal da Mames também. Aí, como eu já tinha comprado a calça, eu procurei no site o top e tinha encontrado. Aí eu comprei o tamanho maior mesmo, ele ficou levemente soltinho aqui em cima, mas eu já sabia que isso ia acontecer, e ficou um pouco mais comprido embaixo. Mas, enfim, eu gostei e o preço estava muito bom. Eu acho que foi uns R$69,00, e era R$130,00 esse top. A calça também foi nessa faixa de preço, mas eu vou deixar pra vocês aí na tela, que tá tudo com etiqueta ainda. A calça eu peguei tamanho PP, barra P. Ficou muito boa, ela é super confortável. É um tecido que estica bastante, achei a cor maravilhosa, e o precinho maravilhoso também, né? Melhor ainda. Então eu vou usar esse lookinho pra treinar. Eu gosto muito de variar as roupas de academia, e também eu tenho gravado pra vocês algumas coisas de vlog, de rotina. Então eu acho que ficaria bem bacana pra esse tipo de vídeo também. Bem, aí eu comprei essa calça vermelha, que também é do mesmo estilo, desse tecidinho de poliamida, que estica bastante, nesse tom vermelho. O top, eu vi que também tinha, não sei se ainda tem, mas eu vi que também tinha no site, só que eu não comprei. Porque ele era mais pra uma blusinha, e eu não sei se eu curti tanto a parte de cima dessa calça. Aí como eu tenho um top de academia vermelho, eu vou usar junto com essa calça, que eu achei muito bonita, vestiu super bem. Essa ela é mais comprida que a azul, que eu prefiro mais quando cobre mais a canela. Mas enfim, né? Era a única que tinha. Na hora que eu fui passar no caixa, ela é de R$99, passou por R$79, então eu amei mais ainda. E o preço original dela era R$179. Ok, talvez esse dia eu dei o surto só em comprar peças assim desse tecido, né? A minha última comprinha desse dia, na Zara, foi esse bode também de poliamida, só que ele é nesse tom, um nude mais rosado, digamos. Eu achei muito lindo, gente. Ele ficou maravilhoso no corpo. E ele é aquela peça que você usa por baixo pra, assim, fazer uma composição de um look, sabe? É uma peça básica, mas que veste mega bem. E fica legal pra você jogar um blazer, pôr um shorts alfaiataria, sei lá. Eu achei muito legal. E ele tem uns furinhos no corpo, assim, e as extremidades dele tem esse detalhezinho que parece um detalhezinho de uma rendinha, sabe? Então eu gostei bastante. Ele foi R$79. Eu não sei se ele ficou por mais barato também na hora do caixa, mas eu acho que ele foi R$79 mesmo. E esse eu também consegui pegar no tamanho PP barra P. Bom, aí vamos de coleção nova. Não tem muita coisa, porque eu cheguei a mostrar pra vocês algumas coisas que eu já tinha comprado no último vídeo, né, de coleção nova. Mas eu adquiri esse conjunto jeans, que eu fiz vídeo pra vocês também lá no provador. Gente, na minha rua é muito barulhento e eu tô gravando aqui na sala hoje. Então tá um caos. Mas voltando para o look, eu comprei essa jaqueta que eu mostrei pra vocês em vídeo de provador. Ai, então estão todos os fios. Tá, enfim. E eu comprei essa jaqueta no provador, eu mostrei pra vocês no tamanho P. Na loja não tinha PP dessa jaqueta, mas eu acabei comprando a PP. Eu nem provei ainda, gente. Nem sei se vai dar certo. Espero que sim. E eu achei linda. Ela tem esses detalhes de... Parece um pied de pule. Em lilás e verde também no bolso. Achei ela bem estilosa. Ela tem esses botões de florzinha muito delicado. E ela tem um elástico embaixo, assim, sabe? Vocês vão ver no corpo, porque aqui no sofá tá difícil de mostrar. Eu peguei o tamanho PP. Ela foi carinha porque, assim, coleção nova, né, gente? 379. Mas eu achei uma jaqueta bem rica, assim. Uma jaqueta com bastante detalhes. Aí, fuçando o site da Zara, querendo comprar essa jaqueta, eu encontrei a calça da mesma versão. Eu amo fazer conjuntinho. Eu acho que facilita muito o look. E já fica aquele look, assim, diferente. Sabe aquele look, ai, estilosa, assim. Eu adoro o conjuntinho. Aí eu comprei a calça também. Não provei. Vamos provar com vocês pra ver como que vestiu. Comprei o tamanho 32. Espero que dê certo. E ela vai até o 42. Ela foi 279. Ela tem os detalhes também desse tecidinho na borda. E aqui no bolso. E um botãozinho de flor que eu achei um mimo. Eu só não comprei, gente, o top. Que eu provei pra vocês também em vídeo de provador. Só que eu falei, ah, vou esperar mais um pouquinho, né? O cartão tá meio prejudicado. Então eu vi que tinha bastante ainda. Aí eu esperei o top. Vou esperar o top mais um tempinho. Mas com certeza eu vou acabar adquirindo top também. Bom, aí de sapato, gente. Eu sigo meio surtada em comprar sapatos ultimamente. Não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu tô gostando bastante. Inclusive gostando de comprar rasteira, papete. Tudo que é dessa classificação. Eu comprei essa rasteira. Que tá super em alta, de couro. Eu vi também já na versão branca no site da Zara. E eu vi uma que é tipo só o chinelinho. Tá usando bastante essa versão só chinelinho. Que não tem amarração nenhuma. Não tem fivela, nada. Mas eu amei essa aqui. Essa versão. Achei linda. Eu provei também pra vocês. E muitas meninas gostaram. Eu sei que é uma sandália, uma rasteira. Que não agrada todo mundo, tá? Mas eu achei linda. Eu amei. E eu sei que vou usar bastante. Eu só não tinha usado ainda porque eu queria mostrar pra vocês. E ela tem um soladinho mais grosso. Eu não sei se ela é de couro mesmo. Tá escrito couro. Eu acredito que seja de couro. E eu achei que ela ficou bonita no pé. A única coisa. Achei a forma dessa rasteirinha um pouco grande. Eu normalmente na Zara fico entre o 35 e o 36. Que é o 37 Europa. Ou o 38. E não tinha o 37 Europa. Daí eu acabei comprando o 38. Não tinha no site também. Enfim, ficou um pouquinho sobrando atrás. Mas eu prefiro que fique muito pequeno também. E eu vou deixar o valor pra vocês aí na tela. Aí eu achei ela muito linda. Gente. Essa é uma papete, tá? Eu falei pra vocês que eu tô amando papete, né? No vídeo passado eu mostrei uma da Renner. Que eu amei. Que eu comprei uma verde. E aí que eu vejo esta papete da Seconelo. É uma marca, gente. Que eu comprava muitos anos atrás. E fazia muito tempo que eu não tinha nada da marca. Que eu não comprava nada deles. E aí eu amei essa papete. Ela tinha em outras cores. Tinha na cru. Tinha nessa rosa. Tinha na azul. Bebê. Muito linda também. Mas eu acabei comprando a rosa. Porque eu amei demais essa rosa. E vocês vão ver mais pra frente um look que eu comprei rosa. Pensando em usar com essa papete. Eu pensei em usar com biquíni também. Uma saída de praia. Ah, achei tudo. E ela tem um diferencial. É uma ráfia. Fala. Tira a ráfia. É esse tecido. Tipo, parece que ele imita uma palha, sabe? E ela calçou muito bem no pé. A única coisa é daí vocês veem como é difícil, né? Comprar sapato na internet. Eu tive que comprar o 35. Porque já não tinha o 36. E aí a 35 ficou... Eu achei que no limite do pé. Parecia que tá saindo, sabe? Mas enfim. Eu gostei muito dela. Eu queria a azul mesmo. Então eu acabei comprando a 35. E ela tava na promoção. Por isso que acabou praticamente todas as numerações. E pra não ficar sem, eu comprei a 35. Não que ficou feio, tá, gente? Só ficou assim pro meu gosto. Eu prefiro sobrando um pouquinho de... Ali a parte do calcanhar. Eu não lembro o valor dela, mas eu vou deixar na tela pra vocês. O soladinho dela é assim. Ainda não usei, mas estou louca para estrelá-la. Bom, gente. E aí, por fim. Não é uma compra. É um recebido. Mas eu achei que valeria muito a pena trazer pra vocês. Essa sandália da Monoar. É uma marca que tem os sapatos muito lindos. Diferenciados. Da tendência. Eu amei receber esse sapato. Fiz uma publi pra eles lá no Instagram. E vocês também piraram nessa sandália de vestir. É um vestir invernizado, tá, gente? Parece tipo um pouco mais pro platificado, assim. Eu achei muito bonito. Ele tem a frente quadrada. Eu achei que ficou lindo no meu pé. E vocês sabem que eu sou complexada com o pé. Atrás, o saltinho dela é um salto mais arredondado. Ela tem esse detalhezinho aqui que eu achei que ficou muito fofo. E dá uma segurada no pé. E a frente dela tem esse lacinho. E ainda, gente, pra vocês pirarem mais um pouco como eu, que amam vestir. Essa sandália, ela tem na laranja e na rosa. Eu fiquei querendo muito comprar a rosa pra mim também. Enfim, vou deixar pra vocês o link da Monoar. Eu tô com frete grátis por 30 dias. Então, vai entrar esse vídeo pra vocês. Ainda vai estar valendo frete grátis com o meu cupom ANAZOLINE. Então, aproveitem que tem frete grátis pra vocês. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, se você não deu o like no início do vídeo, miga, dá agora, né? Se inscreve aqui no canal e me siga lá no Instagram. ANA NARANIAZOLINE. Beijos. Tchau.